Mas o ano se passou e estamos aqui Enfrentamos dificuldades para voltar a este lugar Apesar das grandes provas não podemos esquecer Nas bênçãos que aqui vamos receber Colocamos de pé e unimos as mãos Vemos que Deus nos fez mais um milagre Vamos louvar, só ouvir e cantar Vem dizer o seu nome Porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar Quanto tempo esperamos para chegar aqui O caminho se mostrou estreito Mas de todo jeito estamos a sorrir Neste precioso lugar Nos anima a caminhar Para um mais glorioso encontro alcançar Colocamos de pé e unimos as mãos Vemos que Deus nos fez mais um milagre Vamos louvar, só ouvir e cantar Vem dizer o seu nome Porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar Colocamos de pé e unimos as mãos Vemos que Deus nos fez mais um milagre Vemos que Deus nos fez mais um milagre Vamos louvar, só ouvir e cantar Vem dizer o seu nome Porque sabemos onde Deus nos fez mais um milagre Porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar Vem dizer o seu nome